E aí galera que fala o Aranha Seja vindo para mais um vídeo E dessa vez galera estamos aqui para mais um vídeo De games E galera estamos aqui para mais um vídeo De Minecraft também né E estamos aqui, vocês já viram né Estamos na cabeça do nosso querido amigo Aranha Gamer E aí Aranha Gamer Oi eu estou aqui embaixo, tá me vendo? Então, Aranha Gamer, dá uma viradinha Tá me vendo Aranha Gamer, vem aqui perto de mim O que? Ah não aparece quando eu estou nadando? Não, ela aparece Mas vem perto de mim Eu consigo abrir sua bolsa Tô louco Eu consigo abrir sua bolsa Não, aí eu vou correndo assim Ô amigo, pega um item aqui Peraí, deixa eu pegar uma bolsa aqui Não galera, e eu também estou, tá galera Eu estou com a minha pretona né Como eu sei, vocês já sabem que preto é minha cor favorita E do Yaga Vermelho Mano, vamos começar uma nova série aqui De Homem-Aranha né galera Tipo assim Nós vamos ter que fazer Yaga Madura Essas coisas E tem vilões, tá galera Tipo assim, vai ter vilões nessa série Que vão aparecer em biomas Ou aparece pra depois ir em qualquer lugar Eles spawnam em algum lugar né Então galera, então fiquem de olho Tá, caso vocês virem um vilão e a gente não vê Vocês colocam nos comentários, tá bom? Tá bom? A gente volta lá Vê se o vilão ainda está lá Então galera, é tipo A série vai ser assim Nós vamos Como é que eu posso dizer? Nós vamos Tipo assim Mas não pode ser A série é assim Nós vamos ter que Tipo, fazer A nossa Armaduras E aí tipo Nós vai fazendo as armaduras Entendeu? A gente pode fazer Da um até as outras E cada armadura Dá um poder Tá galera Então fiquem de olho Tá Que os poderes são bem diferentes São diferenciados Alguns são os mesmos Mas também são diferenciados É, acho que Três armaduras Tipo assim, galera Vocês querem que o Ia comece a se ajudar? Coloca nos comentários aí, tá? Então, mas Por enquanto Eu não vou Eu e a Ia não vamos se ajudar Nós vamos minerar E nós já vamos começar Primeiro Nós já vamos começar Tentando achar uma vila Ou fazer alguma coisa Né, mano? Então Eu já achei uma vila Achou? E nem me E nem me Obrigado E nem me Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto